Sou a mãe da favela, a invisível, a destruidora da impossibilidade, a inventora da possível possibilidade. Sou a mãe da favela, aquela que o asfalto ignora quando ela chora, quando ela berra. Sou a mãe da esperança e da espera, a imprescindível. Sou um número muitas vezes sem nome sobre o corpo número do meu filho. Sou aquela, a sobrevivente, a impossível.